Seja bem-vindo ao canal Futebolácio, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre aí, recheado de informações. Bom, vou trazer pra vocês atualizações aí sobre um atacante que o Vasco já abriu negociações e pode ser o camisa 9, na verdade, de centroavante, né? Porque o Raniel pegou a 9 do Vasco aí pra poder jogar nessa temporada. Vou trazer pra vocês também informações do próprio Carlos Brasil, quais são hoje as carências que o Vasco detecta no elenco e quantos jogadores vão ser contratados ainda e também atualizações importantes sobre a situação do volante Bruno Gomes. Essas e outras informações você vai ouvir aqui após a vinheta. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir pra tu deixar aquele like aí, Marotaço, que ajuda a gente bastante. E, claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Além, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bom, vamos começar falando aí do camisa 9. O Vasco abriu negociações com o atacante Pedro Raul. Ele tem 25 anos de idade, completa 26. Em novembro, se destacou muito pelo Botafogo. Na temporada de 2020, foi vendido ao Kashima Reissol do Japão por quase 11 milhões de reais. Mesmo após o Botafogo ter sido rebaixado pra segunda divisão como lanterna. Mas ele teve um destaque aí na temporada. O jogador tava emprestado ao Juarez do México, mas não irá ficar por lá. E o treinador do Kashima Reissol também já disse que não conta por um jogador. Então, o Kashima quer o reemprestá-lo. Inclusive, o Pedro Raul vê com muito bons olhos uma vinda ao Vasco da Gama, principalmente pelo fato de poder jogar no Rio de Janeiro. Como ele teve uma passagem pelo Botafogo, gostou da cidade, já é adaptado aqui. Sendo que o Vasco enfrenta a concorrência já de equipes de Série A. Uma equipe que chegou a fazer a oferta pelo jogador já é o Juventude. As informações foram dadas pelo companheiro Vene Casagrande. O Vasco sabe que pode ter um pouquinho de dificuldade, porque não tem dinheiro pra poder oferecer por empréstimo aí ao Kashima Reissol. Mas, caso o jogador realmente queira vir e o Kashima top empresta o jogador sem custos, há grandes possibilidades do Pedro Raul ser o novo centroavante do Vasco da Gama para a temporada. Vou colocar pra vocês na tela números levantados pelo Vene Casagrande dele, no Botafogo, no Kashima Reissol e também nessa passagem por empréstimo agora no Juarez do México. Ele é um jogador que é muito amigo do Bruno Nazário, que foi anunciado hoje oficialmente pelo Vasco. Os jogadores jogaram juntos em 2020 pelo Botafogo. Tem 1,93m de altura e é um jogador que tem alguns probleminhas extra-campo, tá? Ele foi bem no Botafogo, mas num dado momento, ele começou a ser muito cobrado pela torcida do Botafogo, pela sua situação extra-campo. Gostava de uma saidinha, os relatos que saem que ele é um jogador um pouquinho mulherengo, gosta de uma baladinha, e aí o rendimento dele deu uma caída no Botafogo. Mas depois ele retomou o bom momento, voltou a fazer gols, e aí acabou sendo vendido pra fora. Enfim, quero te ouvir, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mas, é um jogador interessante, até pela estatura, 1,93m, pode ajudar muito a gente nessa Série B. Quem sabe que Série B o jogo é muito físico e também as bolas aéreas ajudam bastante. Beleza? E eu vou trazer pra vocês agora informações importantes sobre as carências do elenco do Vasco, quantos jogadores vão chegar ainda agora pro Vasco antes do estadual, e também atualizações sobre a situação do Bruno Gomes. Mas antes, se liga, estamos no período aí de mercadão da bola, jogador chegando, saindo no Vasco em vários clubes, e eu tenho aí um grande amigo que me auxilia todo santo dia, o aplicativo da OneFootball. Cara, o aplicativo é extraordinário. Nele eu tenho notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano, tudo na palma ou na minha mão. Ainda posso ver todos os jogos do campeonato alemão de graça. Olha que maravilha. Ainda posso personalizar o aplicativo com o meu clube do coração. Lembrando que a OneFootball fechou uma parceria com o Vasco, ela é uma parceira do Vasco, e com isso tem ainda mais conteúdos do Vasco dentro da plataforma. O link pra baixar a OneFootball tá aqui, na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa a OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, eu vou deixar com vocês aí o nosso gerente executivo, Carlos Brasil. Ele deu uma entrevista coletiva hoje mais cedo, e eu vou deixar com vocês ele comentando os seguintes temas. Primeiro, quais são as carências do atual elenco do Vasco da Gama? Ele vai deixar claro aí que a zaga é o ataque. Acabei de falar pra vocês, Pedro Raul aí, vai dizer que vai chegar aí de um a dois atacantes, e também sobre zaga. O Vasco ainda busca jogador para essa posição. E logo em seguida, ele vai também responder aí quantos reforços o Vasco ainda deve trazer pra sequência da temporada. Chega pro estadual, depois do estadual, confere o que disse, Carlos Brasil. Olhando o elenco, você desenhando o elenco no quadro, com a comissão técnica, etc., não é uma preocupação tão grande pra gente. Hoje a gente já tem um desenho legal. Evidentemente que tem carências ali, como você falou. Ataque, zaga, principalmente, enfim. Mas a gente tá buscando isso. Mas a gente não vai fazer nada que seja só pra cumprir tabela. Tipo, eu tô trazendo um jogador aqui pra dizer que eu trouxe um atacante, pra dizer que eu trouxe um zagueiro. Isso o torcedor não adianta esperar de mim. O que a gente tem feito é uma análise minuciosa. Ainda que haja algumas contratações que são mais polêmicas, enfim. Mas a gente avaliou minuciosamente pra minimizar o erro. Não é dizer que não vai se errar. No outro dia eu conversando com um grande gestor aí do futebol, fiquei uma hora e meia, não vou citar o nome, mas ele diz, tudo é aposta. Mesmo quando a gente tem dinheiro e vai lá e contrata um jogador de peso, ele ama aposta. Porque a gente não sabe se vai dar certo ou não dentro do clube. Então a gente tem que minimizar o erro. De que forma que se minimiza esse erro? Avaliando o jogador, avaliando o histórico dele, avaliando não só o ano que passou, mas os outros anos também. Idade, qual é a saúde que ele tem, porque isso é uma coisa principal pra gente na Série B. Liga pro clube pra saber como é que foi o comportamento. Liga pra profissionais que já trabalharam com o jogador pra saber como é que é o dia a dia. Tudo isso faz com que você minimize o erro. Eu acredito que a gente esteja trazendo jogadores extremamente comprometidos com o clube e com o projeto. E a gente vai continuar trazendo dessa forma. Então há carências, mas nós vamos trazer jogadores que queiram participar desse projeto. Senão a gente não vai trazer. A gente quer o mais rápido possível formar o elenco. Se puder ser pro estadual e deixar pontualmente um ou outro espaço ali pra algum jogador que eventualmente surja nos campeonatos estaduais aí que a gente vai observar, pode surgir uma ou outra situação de aposta. Ano passado teve algumas situações aqui mesmo no Rio que eram interessantes e que não foram pegas. Então acho que a gente tem que estar prestando atenção nisso, tem que estar prestando atenção no Campeonato Paulista, que é um campeonato forte, pra que a gente possa pegar jogadores pontualmente aquilo que a gente entende que é a nossa carência. Mas se a gente puder o mais rápido possível formar o elenco pro estadual, melhor, porque eu tenho a sensação que a gente chega melhor na Série B. Tem Copa do Brasil aí já no final de fevereiro. Então quanto melhor tiver o elenco, quanto mais estruturado tiver esse início de trabalho, é uma comissão técnica excepcional. Eu não tenho dúvida disso. O ambiente aqui é excelente. O ambiente que está aqui. As pessoas são extremamente competentes. A gente está procurando trazer cada dia mais gente competente. Gente que é comprometida, mas tem qualificação. Pra que a gente possa, não só dentro de campo, formar uma equipe forte também fora de campo. E possa construir dentro de campo. Futebol não se faz da noite pro dia. A gente tem consciência disso. Nós vamos estrear contra o Volta Redonda, que é uma equipe que está treinando talvez desde outubro. Vamos ter dificuldade, vamos ter dificuldade em alguns jogos. Mas a gente vai construindo passo a passo, dia a dia, pra chegar na Série B convictos de que a gente está no caminho certo. Que isso é o principal. Especificar um número pra você é meio complicado. Mas a gente quer um zagueiro, pelo menos um zagueiro. A gente acredita que precisa até de dois. Mas pode ser que esse segundo fique um pouco mais pra frente. Ou pode ser que aqui dentro da casa a gente entenda que os meninos possam comportar isso. O Zé Ricardo já deixou claro pra vocês que ele quer dar uma oportunidade ao Ulisses. A gente tem dois meninos jogando Copa São Paulo muito bem, que é o Zé Vitor e o Pimentel. Então a gente está observando tudo. Lá na Copa São Paulo a gente tem um volante que eu considero um excelente jogador, que é o Andrei. É um jogador que pode vir a compor também aqui no profissional. Então de repente não há uma necessidade imediata de você trazer um outro volante. Enfim, mas eu vejo como grandes carências aí um zagueiro ou dois e um ou dois atacantes de imediato. Depois a gente mais pra frente aparecendo, surgindo alguma oportunidade e a gente poder trabalhar isso também. Bom, pra finalizar trago pra vocês atualizações da situação do volante Bruno Gomes. O Carlos Brasil confirmou na coletiva hoje que partiu do Bruno Gomes. Ele que pediu pra poder ser negociado que ele não gostaria de jogar no Vasco nessa temporada. Confere o que diz Carlos Brasil e como anda a situação do jogador, que inclusive pode ser reintegrado. Bruno, ele é um jogador que, pra nós, é um jogador muito importante. Tem uma qualidade imensa. Trabalhei com ele na base durante os três anos e meio que lá fiquei. Considero ele um dos melhores jogadores na posição, na idade que tem. Mas, naturalmente, é um menino. Ficou um pouco assustado com tudo que aconteceu nesse ano. Conversamos com ele, tentamos entender a dor, né? Que eu acho que é isso que a gente também é o nosso papel, tentar entender a dor de cada um. Então, ele tem um desejo de sair do clube. A gente respeita isso, apesar de demonstrar que a gente gostaria muito de contar com ele, de estar com ele aqui. Mas, ele sabe, ele tem consciência de que uma saída dele tem que ser algo benéfico pro clube também. Não há nenhuma negociação agora em andamento, tá? Eu posso te dizer isso. Haveria uma possibilidade de empréstimo, mas que eu não sei, não tenho certeza se isso vai acontecer. Mas, de qualquer forma, qualquer negociação que aconteça, vai ter que ser benéfica pro Vasco. E a gente tem até uma expectativa, uma esperança de que uma reflexão dele faça com que ele queira permanecer, que é um desejo que a gente tem. Então, eu acho que isso tudo pode mudar. Antes que perguntem por que ele tá treinando separado, é natural esse treino separado, porque como ele tem o desejo de sair, pode haver uma negociação em andamento, o Zé Ricardo precisa contar ali com jogadores que queiram, de fato, estar no Vasco, que estejam comprometidos com o clube. É isso que a gente quer. É que os jogadores estejam comprometidos. Na hora que o Bruno virar a chave de ser, não, tô junto do projeto, ele tá treinando com a gente ali de novo. Não tem problema nenhum. Como o Carlos de Brasil disse aí, não tem nenhuma negociação em curso. Só uma situação que eu não acho legal, é que a impressão que passa pra gente é que o Vasco fica refém do jogador. O jogador diz que não quer jogar, e aí ele se coloca pra treinar em separado. E aí, se ele mudar de ideia, a comissão técnica gosta dele, ah, reintegra aí e volta a treinar normalmente. Acho que não é por aí, não. Por outro lado, eu entendo o Bruno Gomes um pouco. Em que sentido? A gente, às vezes, romantiza muito algumas coisas que são graves. Por exemplo, ele teve episódio do carro dele ter sido apedrejado. E antes um pouco daquilo, quando o Vasco tava disputando o Brasileirão de 2020 e o Vasco é rebaixado, vocês lembram daquele drone voando ali com ameaça de morte aos jogadores? Então, essas coisas, cada um reage de uma maneira. Teve o episódio de um companheiro também, do Andrei, que foram ameaçar ele na porta da casa dele. O Andrei acabou não renovando o contrato com o Vasco. Então, essas coisas, de fato, são coisas graves. Por outro lado, o Vasco também não pode ser refém do jogador. Tem contrato cúmplice. Amigão, você tem um desejo até de sair? Beleza, mas você vai ficar treinando junto com os jogadores aí. Se pintar alguma proposta, a gente te libera. Mas, do contrário, tu vai jogar. E aí, como é que faz? O jogador vai ficar treinando separado, treinando o uso, o salário dele pinga. Então, acho que esse contexto aí tá meio embaçado. Mas, também entendo, em partes aí, o que o Bruno Gomes acabou passando. Beleza? É isso. Essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse videão. E logo mais à noite aí, eu chego com mais informações. Beleza? Chegou até aqui, ó. Dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E, claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho nas notificações. Porque aí, toda vez que tem vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar. E, claro, tu vai ser aqui muito bem informado. Beleza? 1, 2, 3, futebolasso. Tamo junto, família. E a qualquer momento, de quem volta mais, tamo junto. Valeu!